Bom dia meu povo, bom dia Maricá! Nós estamos aqui na sacristia, mas vamos mostrar pra você mais um pedido aí dos moradores pra falar sobre o acesso à sacristia. Vocês estão vendo aí que o acesso à sacristia não é fácil, não é pra qualquer um. É difícil você descer, porque é muita pedra, muito buraco, idoso aqui é complicado, concorda? Ó, uns degraus aqui difíceis pra você descer, né? Quando tá chovendo, aqui é complicado, quando tá chovendo é complicado, que escorrega, e muito. Olha a valeta que tem no meio do caminho, pra você descer. O cara que não for bom aqui, meu amigo, das pernas, fica. Olha, é complicado pra descer. É complicado pra descer. Olha o grau de dificuldade que é pra descer aqui na sacristia. Gente, imitar não é vergonha não. Mas poderia ser igual a do cabo aqui, né? Fazendo acesso bonitinho de madeira. Ia ser legal. E aí E aí E aí E aí Complicado. 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 Complicado.